Chegaram, 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 já vão estar no canal, nós estamos chegando. Tchê, tudo numa boa, quando tu assistir esse vídeo já aconteceu, mas hoje é a minha festa de despedida aqui de Abu Dhabi, porque eu tô indo embora do país. É, eu sei, senta, pega uma pipoca, fica comigo até o final do vídeo pra ver como que vai ser esse dia e o que que tá acontecendo? O povo já tá chegando e perguntando, tchê, cadê tu? O que que tá acontecendo? Ninguém tá sabendo, vai todo mundo saber junto. E vamos para o café de brasileiras. Despedida da tchê, já estão tudo lá dentro. E aí E aí Eu fico muito feliz da Liz ter abraçado o café junto com a gente e hoje eu não podia deixar de passar em branco isso. Saiba, a Liz ir embora, eu fiquei perturbando ela, mandei umas três, quatro mensagens, eu não quero ser a intrusa, eu não quero ser aquela que tipo, vai divulgar que você vai indo embora. Mas, eu não podia deixar ela embora sem ter despedida, entendeu? Ela participou de tantos cafés com a gente, ela tá sempre à frente. Tem gente que falou assim, eu nem conheço ela, mas eu conheço os vídeos dela e viu os vídeos e tudo, então, tipo assim, foi hoje em cima da hora, porque é o único tempinho que ela tem, né? Que ela tá indo embora. Quando? Amanhã. Amanhã. E aí Não sou eu que tô falando ela. Não tô fazendo uma foto, não tô fazendo uma foto. Então, assim, ela pode divulgar pra onde que vai. Teve gente que mandou no particular. Aonde ela vai? Eu falei, eu não posso falar. E isso é uma coisa muito particular É uma coisa muito particular E ela que tem que falar Então assim, agradeço a todos que participaram Todos que estão aqui O café bombou E eu tenho um textinho Deixa eu achar meu celular Tchê, tudo no Na Boa Pra quem conhece a frase famosa da Liz Não, só uso essa frase Quem nunca ouviu essa tão Gente, não vou conseguir Quem nunca ouviu Essa tão frase famosa da Liz Não é mesmo? É um tchê pra cá, um tchê pra lá Que mesmo depois desses 15 anos nos Emirados Ela não perdeu o sotaque Das suas raízes E falando em raízes Posso firmemente dizer que ela plantou Sua semente em Abu Dhabi Donde ali floresceu e deu bons frutos Que cada uma de nós Podemos colher um pouquinho Eu acredito nisso E hoje, como deixar ela ir embora Sem um último agradecimento Por tanto que ela fez Para a nossa comunidade Traduzir notícias Passar as informações Responder a tantas perguntas Tantas e quantas vezes fossem Ufa! Dá até cansaço de falar Já vi tantas vezes a Liz de madrugada Lá postando coisas Falando coisas É de tirar o chapéu Realmente E é de coração que te falo isso Não é pra qualquer um Então, vou parar por aqui Porque simplesmente Agradecer por tudo Que você fez e faz E não é à toa que tantas meninas Estão aqui hoje E muitas mais queriam estar Teve algumas que não puderam vir Mas mandaram mensagens Agradecendo Falando bastante Que queria estar muito aqui Presente Muito obrigada por tudo Que Deus ilumine Abençoe o seu caminho Da sua família Por onde vocês quiserem morar Em nome de toda a comunidade Todas as meninas do café Deixamos aqui a nossa lembrança Estou muito boa Espero que goste Olha, foi o mais botado Bom, eu fiquei brincando o tempo todo De que eu não ia falar nada Mas que haveria sinais Pra onde eu estou indo Eu estou indo para os Estados Unidos Vamos para o Texas Não caiu ainda a ficha Do que está acontecendo Nem sequer De quantas pessoas Eu já atingi De que forma eu já ajudei Na decisão da vida E isso é uma coisa Que eu sempre levei muito a sério Por isso eu sou chata Às vezes E eu estou sempre respondendo Realmente me metendo Nos congressos até Porque eu sei que A vida é uma só Ela passa muito rápido A gente só tem Uma chance E decidir Às vezes a gente não está decidindo Só para nós Mas para a família inteira Marido É filho É os pets É tudo junto Então eu sempre tive o cuidado E vou continuar tendo cuidado De passar para vocês As informações daqui O canal não vai parar Ao contrário Como não residente mais ex-merato Eu vou contar cofoco Vai sair muito vídeo De coisas que aconteceram Comigo Com a minha família Ou até mesmo com clientes Eu recém abri a minha empresa E eu não esperava ir embora agora Então também foi um choque Porque eu preciso Que as pessoas entendam Que a empresa continua Eu tenho serviços todos De não só de viagem e turismo Mas a consultoria de imigração Que está aumentando Que agora nós temos aqui Presente duas Três pessoas importantes Trabalhando comigo Quem sabe que Aqui nos Emirados Para quem está chegando agora A gente não tem informação Centralizada para nada É disso que me diz Então eu pego as letrinhas miúdas Tenho os meus contatos E aí o pessoal Que vai me ajudar bastante também A dar o caminho para vocês Para facilitar Porque eu estou aqui há 15 anos E não sei tudo Tudo muda muito Mas a gente vai tentar o possível Porque assim A gente está em um país diferente Cultura diferente Leis diferentes E a gente fica totalmente perdida E eu agradeço demais A Renata Por ter feito o café Eu quis muito apoiar Porque eu vi o potencial Que tinha de ajudar Porque em 15 anos aqui O que mais faz falta É isso aqui Uma comunidade unida As pessoas que querem ajudar Umas às outras Claro que a gente tem Por afinidade Mais contato Uma ou com outra Mas é muito importante A gente ter esse apoio Não é fácil viver Num lugar longe de amigos Longe da família Sem saber por quanto tempo Tem gente que chegou aqui E eu Meu contender chegou No outro dia foi demitido E eu estou indo embora de novo Acontece de tudo E mais um pouco Meu cliente E eu estou chegando aí E ele foi preso Gente, vai ter muito vídeo De falar Deixa eu abrir aqui Vocês me deram Muito obrigada Eu gostei do bolão O bolão pessoal Postou em Arábia Saudita Postou em Maldivas Para gastar o dinheiro Está fodendo, hein? Amiga Para o Maldivas Estourar grama Minha marisa falou 15 anos aqui Não está rica, não? Volta! Para mim Ela não sai do Brasilex Não Minha marisa falou Eu estou na escola Quando o Zidiano Lá vão embora Eles passam a sacolinha Com dinheirinho Vamos botar o dinheirinho Para isso Eu participei muito Da vida da maioria aqui Vocês de alguma forma Participaram da minha também Porque senão Eu não teria ficado No canal Eu não teria decidido Muitas coisas na minha vida Com certeza Cada uma Tem aí Uma importância Muito grande também Em toda a minha vida Muito obrigada Obrigada Pois é Foi a minha festa De despedida De Abu Dhabi Porque sim Estou indo embora Aqui do país Mas Tchê Para onde é que eu estou indo? Por que eu estou saindo daqui? O que está acontecendo? Calma Te inscreve aqui no meu canal Ativa o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Porque vai ter que ficar Para um próximo E eu vou te explicar tudo Por que eu estou indo embora Para onde que eu estou indo? Como que foi todo o processo? E não te preocupa O canal vai continuar Vou continuar ajudando pessoas Que querem vir aqui Para os Emirados E até vou poder falar fofocas Que no momento eu não podia Então vai vir muita novidade Aqui no canal também E não te preocupa A minha empresa continua aberta Quer passear por Dubai Por Abu Dhabi Precisa de guia De motorista De transfer Ingresso Tenho tudo isso para ti Tem uma equipe maravilhosa Para te atender por aqui Tá bom? Não te preocupa Muito obrigado Por ter ficado aqui comigo Até esse momento Comenta aqui embaixo Que dúvida tu quer Que eu responda Sei lá Escreve aí Vamos conversar um pouquinho Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto